E aí meus amigos, tudo bem? Aqui é Robertio Marçal e sejam muito bem-vindos a mais essa aula que é a nossa aula de como afinar sua bateria parte 2. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar um card aqui. Ao final desta aula, você assiste a primeira parte desse vídeo. Na verdade, essa segunda parte foi fruto de um acidente que aconteceu na primeira, que o vídeo acabou e ficou ainda uma parte preta, na hora de exportar o programa lá aconteceu isso e ficou aquela sensação de que parecia que tinha alguma coisa a mais e tal e vocês me escreveram, ó cara, o vídeo está com defeito, não, o vídeo está tudo certo e realmente depois eu fui ver e tinha essa parte que ficou preta aí e por causa disso, eu vou fazer a segunda parte de como afinar sua bateria. Na primeira parte, vocês viram eu trocando pele de resposta, batedeira, falando como é que eu colocava pele, dando aquela técnica lá de você já amaciar a pele com o dedo, afinação em cruz, porque de você usar a mallet, a minha está até ali, eu não vou conseguir pegar, e você igualar a nota, as notas do tambor para que em toda a borda da pele fique a mesma nota para que o tambor soe melhor e também fique mais fácil de você afinar porque você vai só dando depois os ajustes, né? E eu falei que ao final de você fazer tudo isso, você precisa montar a bateria porque bateria é um instrumento que soa como um todo, você toca o tom de 10, vibra o 16, vibra a esteira da caixa, então ela soa de maneira diferente quando está todo mundo junto e é isso aqui que eu vou fazer agora, então acaba que provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais rápido por conta dessa, que agora é praticamente um pente fino, porém eu vou acrescentar aqui uma novidade que é, eu peguei uma das minhas caixas e troquei a pele e não afinei, não fiz nada, só fiz colocar, está até aqui, está bem aqui frouxinho, e vou afinar essa caixa aqui do zero com a pele nova, a pele de resposta não é nova, mas está bastante nova, e vou aqui afinar a batedeira dessa caixa e depois vou afinar os dois tons e os dois surdos, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui na hora de afinar essa caixa, já fiz aquele processo lá das bordas, né? Vou começar aqui a igualar os parafusos no dedo mesmo assim, até estar todo mundo ok, está praticamente todo mundo ok, e vou começar a afinar em cruz, no caso dessa caixa eu não vou usar a mallet, certo? E eu vou usar a afinação dela bem mais baixa, ela vai ficar sendo a minha caixa de afinação mais baixa mesmo, certo? A gente vai aqui igualando, igualando aqui as notas, né? De uma ponta a outra. Aqui está um pouco mais baixo, esse lado. Já, você viu que a nota já está bem, bem próxima mesmo, vamos ver quanto a gente tem agora. Praticamente está no lugar para mim, porque como eu falei, eu vou querer essa caixa afinada bem grave. No caso dessa caixa eu estou usando a Aquarian Focus X, que é uma pele filme duplo. Essa pele aqui está sem o dot, né? O dot é aquela bolinha que fica no centro, que é um anel abafador. Essa está sem dot. Eu super aconselho também vocês a usarem com dot, para quem quer um som mais grave e encorpado. Essa pele é animal, mas sem dot também é animal. No caso, essa aqui é a sem dot. Já estou gostando bastante. Soltei um pouquinho mais a esteira. Achei que foi demais, está me incomodando um pouquinho. Uma frequência sobrando no final, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um gel, certo? Um gelzinho. Dependendo do gel que você usa, se for aquele retangular, eu aconselho você a pegar uns dois e cortar aqui no meio, certo? Para ele ficar menor e abafar um pouco menos. Vou pegar um gelzinho e vou colocar aqui, nesse canto aqui da caixa, né? A parte de baixo da pele, porque é mais próximo do rim shot e é onde eu quero matar a frequência, certo? Para mim, está pronto. Aí é uma questão mais se eu quero um pouco menos de grave, um pouco mais grave. Mas aqui para mim, talvez eu souberia ainda um pouquinho, só porque eu achei que ficou demais. Eu dou só uma pequena voltinha aqui. Vou fazer em todos os parafusos. Muito pouco. Está pronta a caixa. Caixa boa, pele boa, não tem errada. Bom, vamos aqui começar pelo tom de 10. Está com um timbre lindíssimo. Não sinto necessidade de trocar a pele de resposta, para mim ele está ressoando bem. Mas vou mexer na batedeira porque eu quero a afinação um pouco mais alta, certo? Então eu também vou aqui começar... Eu sempre gosto de dar pequenas voltas para não dar demais, já subir muito, entendeu? Então eu vou devagarzinho para... Quase lá. A Reflecto, como é uma pele filme duplo, né? Você vê que os harmônicos já ficam bem mais seguros. Praticamente... Acho que eu não vou abafar, não. Sonzeira. Se te incomodar a esteira, você pode desligar a esteira da caixa. Você ouve só o som purão, né? Eu uso geralmente assim, né? O tom de 10 com a afinação bem mais alta. Talvez ainda até um pouquinho. Tem gente que não gosta, né? Mas vai no som que está na sua cabeça. Tão de 12. Ele está em uma região que eu gosto, mas eu vou botar um pouquinho mais, porque eu achei ele muito sem vida, assim. Eu vou subir mais um pouquinho. E se eu ainda achar que eu quero que ele cante um pouco mais, vou mexer na pele de resposta. Acho que não vai ter necessidade, não. Porque às vezes, dependendo, se você subir muito a batedeira aqui, ele fica... Aquele som médio, que eu particularmente não gosto no tom de 2. No tom 2, no tom de 12, no caso. Aqui um tom de 12, poderia ser um tom de 13, que seja. Eu gosto dele... Sabe? Se você mexe demais na batedeira, ele fica com um médio chato, assim. Então, se você acha que a batedeira já chegou no ponto, talvez seja a hora de mexer na pele de resposta. Lembrando que a pele de resposta é uma pele de ressonância. Quanto mais você aperta, mais o tambor... Mais a pele vai vibrar, né? Um pouquinho a pele de resposta. Vou mexer aqui em dois parafusos. O som ficou um pouco mais preso. Voltar. Porque eu subia, a pele ficou mais esticada e o som ficou um pouco mais preso, né? Começou a ressoar mais. Agora vamos para o tambor, na minha opinião, mais desafiante, que é o surdo de 14. É sempre, sempre, sempre desafiante para o meu surdo de 14. Aqui no surdo de 14... Tem esse médio no final que eu não gosto. Eu acho que aqui o trabalho vai ser na pele de resposta. Só no final. Então agora vamos mexer na pele de resposta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou soltar um pouquinho a pele de resposta. Para ver se ele vibra menos. E tira esse... No final. Que é a reverberação do som da pele, né? É importante você ir devagar, que às vezes uma meia voltinha já resolve. É... Foi mais fácil do que eu pensei. E essa é a vantagem da pele de fio e duplo, né? Ela tem vários harmônios que ela já vai controlando. E aí vamos dando trabalho. Bom, surdo 2,16, como eu falei lá no primeiro vídeo, eu uso a afinação bem baixa mesmo. Então ele já está bem próximo aqui. Eu vou só subir um pouquinho para tirar esse som da pele, né? Blá, 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 blá. E ficar mais com o timbre do tambor mesmo. Então, ó, uma coisa importante. A batedeira, eu falei isso na primeira aula. Já está muito próxima do que eu quero dela. E ele está com uma ressonância que eu não estou gostando. Então é na pele de resposta que a gente vai ter que trabalhar também. Você vê que é um trabalhinho, né? É um trabalhinho que você tem que ir sempre equilibrando as coisas, né? Acho que eu vou ter que apertar e não soltar. Porque eu soltei e piorou a frequência. Então vamos fazer o caminho contrário. Aí! Aí a alegria da casa. Suí mais um pouquinho a pele de resposta. Acho que vai ficar melhor. E é efetivo subir a pele de resposta. E acho também que subiu um pouquinho a batedeira. Tá demais. No surdo 16 eu vou colocar um abafador na pele pra ver se corta essa frequênciazinha que está me incomodando. Eu não acho que seja mais agora a hora de mexer nas peles. Então eu vou colocar dois gels. E vamos ver se resolve. Vou colocar um em cima da pele e um lá embaixo. Duas extremidades. Resolveu. Pra você ver, né? Vou aproveitar também e colocar um surdo de 14. Pode ser que também dê uma melhorada aqui também. Vou colocar primeiro embaixo. Então é isso, senhores. Está aqui a segunda parte do vídeo. Vocês viram aí como é que eu vou procurando o som, né? É muito importante que você assista as duas partes dessa aula. Se você não assistiu a primeira, mais uma vez, está aqui na descrição o link da primeira aula. Porque aqui foi um pente fino, né? A maior parte eu já fiz quando os tambores estavam desmontados. Agora eu estava passando um pente fino. E harmonizando aqui tudo com a caixa, né? Com os tons. E ainda teve aqui um prêmio que vocês viram afinando aqui essa caixa mais grave do zero. Então é isso. Queria agradecer a vocês. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar esse vídeo. Que assim outras pessoas podem chegar até nós e receber o conteúdo. Se esse conteúdo está sendo relevante para você, você faz isso para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Ok? É isso. Fé e coragem. E vamos plantar o terror. E vamos plantar o terror.